O povo do Jornal da Manhã, a gente ouve falar diariamente de drama fiscal brasileiro, problema fiscal brasileiro, forço fiscal brasileiro. Fala-se disso diariamente, pressão fiscal, mas não se dá materialidade às coisas, não se dá exemplos. Isso enquanto o Congresso aprova diariamente pautas-bomba. Ontem mesmo foi assim, tem sido assim diariamente. Falemos, por exemplo, de isenções fiscais ou incentivos fiscais, é uma praga no Brasil. Há uma espécie de máfia do incentivo fiscal no Brasil. O que significa incentivo fiscal? Comprometimento de receita. É a solução fácil para um sistema tributário falido. Não se enfrenta o problema tributário, mas se distribui incentivos fiscais. Incentivo fiscal ou insenção fiscal, muitas vezes, significa objetivamente comprometimento de receita. O Congresso tem dado e renovado incentivos fiscais ou insenções frequentemente. E agora cabe ao presidente da República vetar. Esse é um eixo do problema fiscal brasileiro, receita. Mas não é o mais importante. Nesse momento, por exemplo, o mais importante é o aumento dos gastos. É o endividuamento do Estado. Daí porque é importante cortar despesas. Daí porque prioritário é fazer a reforma da Previdência. São esses dois eixos, receita e despesa. Nesse momento, para além do fato grave de o Congresso avançar loucamente em diminuição, em corte, em fraqueza das nossas receitas, como vemos, o mais importante agora é enfrentar o endividamento. É conter o endividamento, é conter o volume crescente de despesas. Daí porque é necessidade da reforma da Previdência. Daí porque há necessidade de se fazer política desde já para avançar na reforma da Previdência. Esse é o ponto fundamental. Diminuir o endividamento do Estado. Fazendo isso, retoma-se a capacidade de investimento. Se torna-se o país, portanto, com credibilidade para atrair investimentos estrangeiros. Investimento próprio retoma-se a capacidade e ganha-se a credibilidade para atrair investimentos estrangeiros. Sem o enfrentamento da questão fiscal, não se vai a lugar nenhum. E o próprio desenho do governo Bolsonaro se torna desfuncional. Um governo que tem claramente um desejo, um desenho, portanto, para se investir em infraestrutura. Algo que necessita recursos. Sem as reformas, sem a reforma da Previdência num primeiro momento, depois a questão tributária. Sem isso, o governo se torna desfuncional. Esse é o nosso drama. Esse é o nosso forço. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.